Mas afinal, quem que vai ter direito a receber aquele vale de 200 reais que o governo federal ofereceu para aquelas pessoas que estão enfrentando um momento de dificuldade? Principalmente autônomos e desempregados, autônomos informais, todo esse pessoal aí que está sendo muito prejudicado por esse momento atual de saúde. Quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto? Então acompanhe o vídeo de hoje, hein pessoal? Já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para mais vídeos como este aqui. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Sabemos que o governo já anunciou um benefício de até 200 reais por 3 meses para os trabalhadores de baixa renda que sejam autônomos, informais e claro, desempregados. Ou seja, pessoas que não têm carteira assinada e nem recebem algum outro benefício, como o Bolsa Família e o Seguro Desemprego, o famoso Seguro Desespero. A medida, ela deverá atingir aí até 20 milhões de pessoas e tem o objetivo de minimizar os danos aí que estão acontecendo devido aos problemas de saúde e devido a todo esse problema todo que hoje enfrentamos. Então, é importante dizer, é importante lembrar que ainda não está valendo esse benefício dos 200 reais, mas deverá ser implementada por meio de um projeto de lei que o governo vai encaminhar ao Congresso e só depois de aprovada começa a valer. Por enquanto, esse projeto não foi divulgado assim muito com detalhes, né? Mas o governo já adiantou alguns pontos que devem estar no texto oficial. Então, vamos aí começar a analisar isso aí, né? Quanto é pago e por quanto tempo? Bom, pessoal, para cada pessoa que tiver direito deve receber 200 reais por mês durante 3 meses. E a princípio, esse acordo é feito aí com o Ministério. E quem que tem direito? Bom, pessoal, vai poder receber os trabalhadores que não têm carteira assinada, os MEI também, né? Microempreendedores individuais e desempregados que tenham mais de 18 anos e se enquadrem nos critérios do Cadastro Único, o famoso CAD Único. Então, registro de pessoas de baixa renda para que possam receber benefícios sociais. É importante dizer que para ter direito também não pode estar recebendo algum outro benefício, como por exemplo, o benefício de prestação continuada, Bolsa Família, seguro-desemprego, aposentadoria ou pensão, segundo o Ministério. E quantas pessoas que vão ter direito aí, né? O governo atualmente estima que entre 15 milhões e 20 milhões de pessoas vão ter direito a receber esse auxílio de 200 reais, que vai vir em uma ótima hora, né? E o que é o Cadastro Único? Bom, o Cadastro Único é um instrumento que identifica e caracteriza a situação socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, segundo o Ministério da Cidadania. Então, é a inscrição no Cadastro Único que permite às famílias de baixa renda o acesso aos programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, a Tarifa Social, Energia Elétrica e o BPC. Então, é importante estar atento ao Cadastro Único para quem quer receber essa quantia de 200 reais. E quem que pode se inscrever no Cadastro Único? Segundo o Ministério da Cidadania, vão poder se inscrever no Cadastro Único as famílias que possuem renda familiar total de até 3 salários, né? Pessoas que possuem renda por pessoa de até meio salário mínimo, que é o total aí de R$ 522,50 em 2020. Pessoas também que possuem renda acima dessas, mas que estejam vinculadas ou pedindo algum programa de benefício que utilize o Cadastro Único em suas concessões. E claro, né? É importante também dizer que não é porque você está no Cadastro Único que significa uma entrada automática nos programas, como o Bolsa Família, por exemplo. Cada um deles tem suas regras específicas e tem que se analisar a cada caso aí. Mas o que todo mundo quer saber é como será essa inscrição para esse dinheiro aí, para esse auxílio de R$ 200,00, né? Bom, quem está no Cadastro Único e cumpre os critérios para os benefícios de R$ 200,00, que é ter mais de 18 anos, não receber outro benefício, nem ter emprego com carteira assinada, já está inscrito para receber e não precisa fazer nada, segundo o Ministério. Mas o governo afirma que atualmente 14 milhões estão no Cadastro Único, mas nem todos cumprem os critérios para o benefício. Sendo assim, a verificação pelo governo, se a pessoa tem um emprego com carteira assinada, será feita por meio do Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o Cadastro de Informações da Previdência dos Trabalhadores. E quem não está no Cadastro Único precisa se inscrever? Olha pessoal, o governo afirma que não é preciso se inscrever no Cadastro Único para poder receber, caso não esteja inscrito, mas provavelmente será criado um site junto com o Ministério da Cidadania, para que a pessoa que não esteja no Cadastro Único, no CAD Único, e que tenha os pré-requisitos, possa também se inscrever. Então é importante ficar atento quanto a isso, e qualquer novidade eu vou trazer para vocês aqui no canal, até o como fazer, né? É que por enquanto realmente não tem um lugar para você fazer, mas a partir do momento que surgir isso, eu vou trazer aqui no canal. Então inscreva-se aí, porque aqui tem vídeo todo dia, e eu vou ensinar certinho para vocês. E quando que começa o pagamento? Olha, provavelmente o benefício deverá ser criado por meio de projeto de lei, mas ainda não foi encaminhado para o Congresso, né? Dada a situação tão emergencial, pegou todo mundo de calças curtas, né? Mas o Ministério não disse quando iniciará os pagamentos, só que vai ter sim. Então vamos ficar aguardando as novidades aí, e eu espero que seja o mais rápido possível, né? Infelizmente eu não posso dar para você que assiste esse vídeo uma data específica. E o MEI, ele pode receber? Olha, pessoal, o MEI, que é o Microempreendedor Individual, pode sim receber o benefício, desde que cumpra os requisitos do auxílio. Tem inclusive pessoas que possuem o registro de MEI e estão no Cadastro Único, no CAD Único. Então tem MEI aí que vai receber sim. E como que será esse pagamento aí? Olha, pessoal, provavelmente o pagamento deverá ser feito direto na conta do trabalhador. E para quem não tem conta em banco, o governo pretende viabilizar com bancos públicos, né? Caixa Econômica, enfim, Banco do Brasil, o fornecimento de um cartão virtual, que permitiria aí o saque dos valores em caixas eletrônicos. E quanto que vai ser gasto pelo governo nesse tudo aí? Olha, pessoal, a previsão é que serão gastos aí cerca de 5 bilhões de reais por mês, né? Ou seja, 15 bilhões nos 3 meses aí. Então esse que vai ser o impacto na economia. Bom, pessoal, qualquer novidade sobre o assunto eu trago aqui para vocês. Então inscreva-se aqui no canal, comente o que você achou sobre tudo isso aí. E muito obrigado. E que tudo esse momento difícil seja superado por todos nós, né? É importante, por enquanto, a gente se manter em casa mesmo para evitar mais problemas. Vamos manter as medidas de higiene também e, claro, tem muita fé em Deus. Muito obrigado, pessoal. Tchau. 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 Tchau.